Orelha de frente ou lateral Isso Vai gastando, vai gastando Vai gastando ele, vai gastando ele Fechou a guarda Fechou a guarda Coqueceu Boa Fechou a guarda Fechou a guarda Isso Isso Fechou Vejo o seu Toqueu Não Boa Isso Continua Banque 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 Trinta segundos só a 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